Desliga esse computador agora! 1, 2, 3... Você que é gamer sabe muito bem que tem duas coisas que normalmente não se dão muito bem. É claro que isso são videogames e política. Quando a gente vê o governo se metendo no mundo dos games, normalmente não é pra beneficiar a gente. A gente sempre vê aí deputados, senadores falando muita abobrinha, querendo culpar o videogame por algum problema, por alguma tragédia, e sempre querendo apontar pra qualquer outro lugar que não seja pro próprio bolso ou pro próprio peito. Sendo que a maioria das vezes o problema é com eles mesmo. E olha, essa notícia de hoje infelizmente não poderia ser diferente. Galera, quem fala que vocês são lá da Central. E agora eu acho que vamos passar pra vocês essa notícia absurda, cara. É realmente impressionante, né? Que o governo acabou de aprovar uma lei que vai restringir quanto tempo crianças podem ficar jogando videogames. Tipo, parabéns, você comprou um console, mas assim, não significa que você pode jogar mais do que você quer não, tá? Agora é o governo que manda em você, o governo que vai decidir quanto tempo você pode jogar, tá? Quando você pode jogar e... Mano, eu fico pensando, até quando o governo vai querer se meter nas nossas liberdades pessoais, no nosso livre-arbítrio? Eu fico impressionado com isso, sério. Sim, é um absurdo a gente ter que se submeter a uma lei absurda de quanto tempo você pode jogar videogame na sua vida. Então, tipo, se você chegou numa promoção da Steam, comprou milhões de jogos, cara, você vai conseguir jogar isso sabe quando? Nunca, porque você vai poder jogar pouco tempo por dia. Então, é um absurdo, né? É triste pelas pessoas que vão passar por isso, basicamente. É, aquelas leis, assim, que o político tava lá coçando o cu dele, não tá fazendo nada, né, de útil pra ninguém. Aí falou, pô, coça aqui no cu, tive uma ideia incrível. Vamos melhorar a educação e a geração proibindo tudo. Né, as crianças só podem jogar um certo tempo agora. Pelo amor de Deus, né? Os caras não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. É um absurdo e não é bom. Você também vai se revoltar com essa história. Olha, a gente vai passar tudo pra vocês, mas antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central. Clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outras às sete da noite. Então, clica no sininho pra não perder nada. E galera, essa notícia aqui que tá saindo basicamente de um, sei lá, de um universo cyberpunk, né? De um universo alternativo, de uma realidade bizarra em que o governo tá, tipo, dominando completamente cada aspecto de livre aberto nosso. O que tá acontecendo é que lá no Japão, uma prefeitura, a prefeitura de Kakagawa, no Japão, aprovou uma lei que vai restringir o tempo que as crianças, né? O tempo que menores de 18 anos podem gastar jogando videogame. Kakagawa, que tá localizada na região de Kansai, no Japão, aprovou essa lei que, olha só, pra quem tem menos de 18 anos e tiver nessa região, vai ter o seu tempo limitado de videogame a apenas 60 minutos por dia durante a semana e 90 minutos nos fins de semana. E isso também se estende pro uso de smartphones, exigindo que eles não sejam utilizados após as 10 horas da noite. Então, assim, eu nunca vi uma cagação de regra tão bosta, mas tão bosta mesmo. Tipo, eu sou da época que, porra, mano, você ia lá no colégio, os caras se batendo, os caras se xingando, tá ligado? Jogando a mesa no outro. O famoso, é, tacando carteira, batendo, fazendo a desgraçalhada toda. Cuspindo bolinha de papel com a caneta. Sim, e aí sobrava pra quem? Pra mãe, porque a mãe tinha que ensinar. Educação se dá de onde? De casa, entendeu? Não é do governo. Quem dá, de fato, educação é a família, é a mãe. E aí a gente tá chegando num nível em que, tipo, putz, não tá nem aí se a mãe considera quanto tempo é o suficiente pra suas crianças se divertirem. Agora, a prefeitura quer cagar a regra que não, é só 60 minutos por dia. Tá de brincadeira, né? E o pior, quem que vai ficar, tipo, vistoriando isso? Quem que vai ficar regulando isso? Vai ficar um policial batendo de porta em porta. Ô, então, seu filho aí já tá jogando. Vê aqui na Steam aqui, seu filho já tá numa sessão de 50 minutos. Bora parar aí. Porra, mano, vai tomar no centro do cuné. Os caras não têm mais o que fazer da vida, esses governantes. Os jogadores vão ter que compartilhar a conta da Steam com o governo, tá ligado? Pra eles saberem quando você tá jogando. Inclusive, dá pra fazer um trocadilho muito bom com essa matéria, que eles estão cagão a regra, né? Estão cagando a regra, né? Então, mano, é uma cagauação de regra, que desgraçado. Eles estão cagando a regra aqui. E é um absurdo, porque, tipo, assim, você coloca uma lei dessa no país, não, né? Porque isso aqui é só no município ali, só na prefeitura ali. Porque, cara, se passa isso no Japão inteiro, meu amigo, gamer vai sair quebrando tudo, véi. Porque não é possível que alguém se submeta a isso e aceite isso, né? Eu espero isso, por exemplo, da China, que tenta regular qualquer coisa. Se falou mal do... Se falou que o presidente lá é parecido com o Ursinho Poo, bloqueia o Ursinho Poo na China. Acabou, não tem mais, não vai assistir, não vai ter mais jogo com ele, acabou. Eu espero da China, que, inclusive, já fez isso e faz, né? Regula. Mas do Japão, mano, que cagaua de bosta que vocês fizeram isso aqui, né? Que cagaua de bosta mesmo, tipo... Não, eu imagino se isso aqui faz no Brasil, véi. Ou o gamer invade o Planalto, véi. É isso. Não, e pode ter certeza que a gente tava lá no meio, a gente ia liderar a galera. Vamos lá, fazendo movimento aqui, entendeu? Vamos dividir ele, uma esquadrão ali, uma esquadrão aqui. E bora derrubar essa porra, porque vocês estão de brincadeira comigo, né? Vocês estão de brincadeira comigo. E essa matéria não é nova, tá, galera? A gente trouxe pra vocês dizendo que eles estavam criando essa lei. E já era absurdo a criação, agora é a aprovação da lei. É isso, basicamente. Você falou, tipo, ah, e se aprova no país inteiro? Eu acho que nunca vai aprovar no Japão inteiro, porque o lobby da indústria dos games lá no Japão é muito forte. Muito. Me surpreende o que tá passando em uma prefeitura, entendeu? Então quem irá pro país inteiro? Eu acho muito difícil, porque a gente tá falando de Sora, a gente tá falando de Square Enix, a gente tá falando de diversos estúdios, diversas empresas que movimentam muita grana lá com videogames no Japão. Quantos habitantes tem nessa cidade, velho? Deve ter dois habitantes, né? Ele e a mulher dele pra aprovar isso aqui, né? Mano, eu só sei que, assim, é um absurdo o que tá acontecendo, entendeu? É realmente inaceitável, porque, pô, os caras estão realmente querendo controlar o tempo da população no videogame. E, de novo, o que que isso vai trazer de benéfico pra população? Em tese, isso seria uma tentativa o quê? Da prefeitura de evitar que os jovens se percam, né? Percam o seu dia inteiro no videogame. É aquele negócio do detox digital, velho. Tipo, saia do computador, saia do jogo, faça alguma coisa fora do celular, é tipo isso. Sei lá, não use o celular depois das 22 pra você ter uma noite de sono agradável de 8 horas. É isso, mano. Só que, por exemplo, o que que você vai fazer em 60 minutos jogando? Você não consegue fazer uma missão secundária do The Witcher 3, mano. Não tem o que fazer, é muito pouco, é impossível. Mano, não é uma partida de Battlefield, entendeu? Não é uma ranqueada de LoL e não é uma side quest do The Witcher. Mal é massa, você vê metade da cutscene do jogo lá do Kojima, lá do Death Stranding, entendeu? Porque é complicado. Então, assim, não dá, velho. Você tá de brincadeira, é impossível. Inclusive, eu pesquisei aqui, Kagawa tem um milhão de habitantes, entendeu? Então, me surpreende que um milhão de habitantes estão com uma prefeitura que deixou passar isso. É realmente surpreendente, como eu falei, devido à situação lá do Japão. Então, de novo, se eles estão preocupados com a saúde das crianças, se eles estão preocupados se eles querem fazer um detox digital, né? Você quer fazer um detox digital? Então, vai lá, faz uma campanhazinha de merda no Facebook, faz lá uma campanhazinha no Twitter. Ninguém vai aceitar e foda-se, é isso. É, mano, pelo menos você é ignorado, mas não passa tanta vergonha e não faz a gente fazer vídeo, entendeu? Porque, porra, mano, o cara vai lá e faz uma atitude dessas? Não dá, cara, não dá mesmo. Isso daqui tinha que ter sido feito o quê? Tinha que ter sido, sei lá, um evento organizado com mães e pais da cidade pra falar, galera, vamos falar sobre a saúde das nossas crianças, né? Vamos falar sobre o tempo no videogame. Tinha que ser o quê? Palestras. Isso tinha que ser o quê? Eventos. Que, sei lá, eles colocam psicólogos pra se juntar com os pais e eles debatem e vêm, tipo, tempo pras crianças ficarem no videogame. Pra o quê? Pras famílias, né? Pros pais falarem, ó, filha, você vai poder passar tanto tempo no videogame pra você ficar com... de boas. Não a prefeitura, não o governo meter o bedelho. Então, que porra é essa? Como você falou, é o quê? É comunismo? Agora é China? É ditadura? Vocês querem controlar tudo da gente? É, tipo isso. É inaceitável, inaceitável. Sendo que já rolou isso na China também, né? Sim. Tipo, eles até limitaram, né, os jogos devido lá o dia nacional lá do Lula que tava rolando com o C-Vírus. Mas, tipo, cara, como você falou, eu esperava isso somente da China. Nunca do Japão. E eu espero mesmo que essa moda não se espalhe. Porque se começar a se espalhar, meu amigo, vai dar pau. Como você falou, vai dar pau. E eu não quero ir pra Brasília, velho. Eu não quero ter que ir pra lá, parar a Paulista de novo. É isso aí. E, inclusive, tem os casos também lá na Índia, né? Que os caras estavam bloqueando a galera de jogar PUBG. Lembra que eles estavam até prendendo as pessoas? Se você estivesse na rua jogando PUBG Mobile no celular, você era preso. É isso. Você tinha que pagar fiança e os caralho. Então, cara, os governos estão perdendo a noção do perigo, velho. Mexeu com o gamer, mexeu com todo mundo, velho. Não dá pra chegar e dizer que vai bloquear, assim. Ainda mais no Japão, cara. Eu me surpreendi com isso aqui, né? E, inclusive, vale citar que essa lei, Lion, ela é aquela lei mais inútil de todas. Porque ninguém vai cumprir, né? Vamos falar a real. Quem é que vai cumprir isso aqui? Ninguém. Ninguém. E, como eu falei, nem tem como ficar vistoriando isso. Nem tem como, tipo, garantir que essa lei vai ser cumprida, entendeu? Só se a quem emite lá a internet, quem tem o serviço, bloquear pra pessoa que utilizar muito tempo de tal programa. Não sei se vocês conseguem ver o que você tá jogando, mas... Ah, eu acho que não vai rolar. Eu acho que, na verdade, a gente até tinha trazido isso no outro vídeo. Se eu não me engano, esse projeto de lei é aquele projeto de lei em que a lei não é necessariamente obrigatória. Ela é uma lei, na verdade, que é uma tese, né? De recomendações do governo. Então pra que fazer lei, véi? Então, eu não... Por que não bota uns panfletos, assim, sei lá, nas lojas da cidade? Bota uns panfletos nos postes? O cara passa ali, ó. Recomendamos você não jogar tanto videogame, bababá. Pronto, cara. Não precisa fazer uma lei. Tá perdendo o tempo da galera lá que trabalha pra fazer lei disso, véi? E o pior é que dá pra ver que, tipo, ninguém tava interessado numa porra dessas. Assim, o gamer, obviamente, nunca vai apoiar uma porra dessas, né? E as famílias também, porque, tipo, porra, mano, você acha que, tipo, uma mãe vai querer que, tipo, o governo decida o que é melhor pra sua criança? Não, é a mãe, a família que tem que decidir o que é melhor pros seus filhos, correto? Sim. Tanto é que, por exemplo, teve esse projeto de lei, né, e chegou lá na votação, muitos vereadores abandonaram a votação. Não tava claro se eles não apoiavam ou se eles não tinham uma ideia pronta sobre isso, mas, tipo, saíram, tá ligado? Várias pessoas simplesmente não votaram. Eles cagavam pra votação, né? Então cagavam pra votação, entendeu? E as próprias famílias, né, tipo, a prefeitura procurou os pais da região pedindo ajuda na aplicação, mas não tem muito o que fazer, porque os pais foram teimosos e muitos pais se queixaram, porque, tipo, não gostam que nem o governo diga a eles o que eles têm que fazer ou não com os filhos. Por que os caras não se preocupam em bloquear, por exemplo, os cassinos que tem nos jogos? Em vez de bloquear a porra do tempo que você joga. É, então, a loot box, né, o cassininho ali escondido do FIFA, eles não tão nem aí, né? As microtronizações lá abusivas, que você compra um jogo e depois descobre que, na verdade, tem um joguinho ali de azar, tá de boas. Agora, tipo, querer limitar o tempo da população aí já, aí tá liberado. Cara, não pode nem jogar o Minecraft, mano. Mano, isso tá de brincadeira, mano, isso tá de brincadeira. Normalmente, é uma lei inútil, ninguém vai cumprir, mas só o fato dela existir já é uma afronta, tá ligado? Já é um, não uma afronta só aos videogames, mas é uma afronta ao bom senso, à moral, velho. Onde já se viu, daqui a pouco vai ter o quê? Lei proibindo você de ver televisão. Você só pode ver uma hora de televisão. Você pode tomar um banho a cada dois dias, só agora. É que porra é essa, entendeu? É que porra é essa. Então, como eu falei, tá chegando um nível que eles querem meter o quê? Realidade alternativa? Quer virar aqueles animes distópicos lá de censura do governo, porra? Então, assim, não dá, velho, não dá. O Japão realmente é bizarro, o Japão realmente tem que ser estudado, entendeu? E, como eu falei, espero que essa porra não vire moda, que outros países não tentem copiar, porque nem a própria prefeitura, nem os próprios pais da região, nem os gamers, ninguém tá apoiando uma porra dessas. E os caras deixaram passar mesmo assim. Imagina se isso daqui virar moda e tentam espalhar. Então, assim, não dá, não dá mesmo. E vamos ficar de olho, galera, porque se algum político brasileiro tentar, tentar, né? Porque copiar essa coisa a gente não deixa passar. Você sabe muito bem que aqui no Brasil o brasileiro adora dar uma latinada, né? Dar uma de latino e copiar as coisas da gringa. Então vamos ficar de olho pra ver se nenhum deputado, se nenhum vereador vai querer trazer isso pra cá também, porque a gente vai ter que tacar o pau também pra não permitir e reclamar sempre, não é mesmo? De qualquer maneira, galera, agora que vocês estão sentindo essa notícia absurda que está acontecendo, né? Parece conteúdo de filme, parece conteúdo de jogo, mas é na vida real. Eu pergunto pra vocês. O que vocês acham dessa cagação de regra que o governo japonês tá querendo fazer? O que você acha de limitar o tempo de videogame das outras pessoas a apenas 60 minutos por dia? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater sobre essa proposta de lei simplesmente inútil, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade aqui da Central, beleza? Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção, eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa suerte nos campos de batalha e até mais, valeu!